Fala o que ia me ligar Que tava querendo voltar Falei que só penso mais Quando eu quero ouvir a sua voz Mas de tudo que se foi Tudo que doeu Tudo que construímos O que foi que aconteceu Cê decidiu ir Eu fiquei pra trás Quanto mais o tempo passa Isso se desfaz Antes de promessas tu fazer Quanto tempo falta pra eu te ver O som que cê faz Eu posso sentir Acabei com tudo quando você tava aqui Quero te falar Que nem tudo se perdeu Em todo esse tempo Assim que se entendeu Se quiser ficar Vamos recomeçar Eu consigo ver tudo o que sente no olhar Por mim, por mim Entendi de uma vez que esse não é nosso fim Por mim, por mim, entende de uma vez que esse não é nosso fim Por mim, por mim, entende de uma vez que esse não é nosso fim Por mim, por mim, entende de uma vez que esse não é nosso fim Vem morar na minha rua, quero te encontrar então Negro, venha que só sou sua, tu é meu problema e minha solução Me perdi na poesia do teu corpo, cê vende-me assim eu perdi em tudo de novo O que a gente faz é foda, eu não ligo pro povo Cada dia do seu lado eu vivo ou algo em dobro E cê sabe que não, nada foi em vão Nosso lance aqui na pé Por mim, por mim, entende de uma vez que esse não é nosso fim Por mim, por mim, entende de uma vez que esse não é nosso fim Por mim, por mim, entende de uma vez que esse não é nosso fim O tempo passou, nega, tudo estranho, porque a gente não aproveitou Eu nunca fui daquele jeito falar de amor Nunca reparei no seu olhar a sua dor Mas deixa a vida colocar tudo no lugar Em qualquer lugar que cê tiver eu vou estar Se tu se perder um dia eu vou te encontrar Alma gêmea, amor, deturpado Nossa história que vem do passado Passa o tempo que foi eu vou tá do seu lado Hoje eu percebi que eu só tava errado Mas eu aprendi a amar E é como voar Sem tirar o pé do chão Deixa o coração falar Pode ser devagar Não tenha pressa não Por mim, por mim Entende de uma vez que esse não é nosso fim Por mim, por mim Entende de uma vez que esse não é nosso fim Por mim, por mim Entende de uma vez que esse não é nosso fim Por mim, por mim Entende de uma vez que esse não é nosso fim Amém. Amém.